Mas eu sonho, não sei como falar Se um beijo, não quero nem lembrar do seu jeito Não sei como escapar, vou pra perto Preciso te falar Me desculpe, sei que estou perdendo tempo Mas tem coisas que meu medo não deixa eu te dizer Mas eu quero consertar meu erro Uma chance e só seus olhos podem me mostrar Eu penso em algum reflito sofrer Não vejo nada que me importa te entender Mas que eu só posso te cantar depois E espero por você pelo tempo que for Não quero mais pensar no que ficou pra trás Essa noite só seus beijos podem me animar Com meus sonhos e seus braços eu vou entregar Tente me escutar, tente me escutar Tente me escutar, tente me escutar Apenas tente me escutar Eu penso em algum reflito sofrer Não vejo nada que me importa te entender Mas que eu só posso te cantar depois E espero por você pelo tempo que for Me desculpe, sei que estou perdendo tempo Mas tem coisas que meu medo não deixa eu te dizer Mas que eu só quero consertar meu erro Uma chance e só seus olhos podem me mostrar Eu penso em algum reflito sofrer Não vejo nada que me importa te entender Mas que eu só posso te cantar depois E espero por você pelo tempo que for Eu penso em algum reflito sofrer 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 Eu penso em algum reflito sofrer